As forças de segurança de Minas reforçam neste mês as ações de combate à violência contra a mulher. É o Agosto Lilás, uma campanha para orientar as pessoas sobre como identificar e denunciar esses casos. Bom dia, Débora Pérez, com as informações pra gente. Oi Mônica, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Manhã Total. Essa campanha é uma parceria entre a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é ajudar as pessoas que não estão dentro, não são vítimas dessa violência, mas ajudar elas a também denunciar casos contra a violência. A gente bate muito nessa treca, traz aqui diariamente notícias em relação a isso e por isso então é tão importante esse reforço. São ações em todo o nosso estado, em várias cidades, incluindo a nossa região, ações que começaram ontem e que claro, serão realizadas ao longo de todo o mês, trazendo então esse tema para as pessoas, para que elas consigam ajudar. A gente segue acompanhando todo esse trabalho e claro que isso também será destaque ao longo da nossa programação. Mônica? Obrigada, viu Débora, querida? E claro que a gente vai trazer esse tema aqui no Manhã Total. E claro que a gente vai trazer esse tema aqui no Manhã Total.